Tem dia de fúria agora numa família, uma família destruída aqui em São Paulo. Este homem começa a discutir com a mulher dele, ou com a ex-mulher, presta atenção. É uma das histórias mais estúpidas que eu já ouvi no jornalismo policial. Ele está discutindo com a ex-companheira e aí ele quer se vingar da ex-companheira. O que ele faz? Vai para um hotel e imagina, eu vou tirar dela a coisa que ela mais ama. Já que ela não quer ficar comigo, já que ela diz que não me ama, eu vou tocar no nosso filho. E aí eu tenho certeza que eu vou me vingar dela. É ou não é um coração comprometido com ódio? Um cara covarde, um estúpido? Veja a reportagem. Passaia, uma triste ocorrência registrada aqui no bairro do Jacanã, na zona norte de São Paulo, neste hotel. Resultado da briga de um casal pela guarda do filho, um garoto de 8 anos de idade. O pai da criança veio até o hotel com o garoto e se hospedou. Do quarto, ele ligou para a ex-companheira, fazendo uma série de ameaças. Disse a ela que, desta vez, ele iria tirar a vida do garoto e depois tirar a própria vida. A mulher, assustada, entrou em contato com o hotel. Ligou para a recepção, pedindo que os responsáveis do hotel pudessem intervir. Mas eles não acreditaram muito nas ameaças. Disseram que o homem estava hospedado com a criança no quarto, que tratava-se de um hóspede, e que não poderiam fazer nada para intervir nesta situação da briga do casal. A mulher, então, acionou a polícia militar. Disse que as ameaças eram constantes, eles já brigavam há algum tempo. Então, os policiais vieram até o local e se depararam com uma cena terrível. O homem cumpriu a promessa. Com uma arma de fogo, ele tirou a vida do garoto, próprio filho de 8 anos de idade, e depois tirou a própria vida. Quando as equipes da polícia militar chegaram aqui ao hotel, arrombaram a porta do quarto. Mas já era tarde demais, não é, tenente? O homem já havia tirado a vida do filho e depois tirado a própria vida. Sim. Nós recebemos a informação, né, de uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Tentamos fazer contato com o pai lá dentro do quarto, ele não respondeu. Tivemos que arrombar a porta. Na hora que nós conseguimos arrombar a porta, nos deparamos com os dois baleados. A criança, aproximadamente 10 anos, e o pai, baleados na cabeça. E, lamentavelmente, tenente, ele fez tudo isso no dia das mães, né? Quer dizer, um golpe duro aí para essa mãe, né? Uma situação terrível. Até para vocês, policiais militares, né? Se deparar com uma situação dessa, realmente é algo bastante difícil. Com certeza uma cena muito forte, né? Se vê. E a mãe, infelizmente, vai ter que suportar essa dor, né? E esse homem que matou o filho para se vingar da ex-companheira é o mesmo que na justiça brigava pela guarda da criança, dizendo que amava a criança. Amava coisa alguma. Só queria o filho para ficar perto da mulher. Covarde. 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 Covarde.